O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa já remeteu o mandado à Polícia Militar do Maranhão para cumprimento no presídio militar onde o soldado está recolhido. Desta vez, a Justiça decretou a prisão de Francisco Ribeiro dos Santos Filho por um assassinato ocorrido dia 16 de agosto de 2018, no bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina. Segundo o inquérito, a vítima Felipe da Silva Araújo sofreu uma emboscada na Avenida Josué de Moura Santos e levou vários tiros, inclusive no rosto, em plena luz do dia. Um exame de microcomparação balística comprovou que a munição usada para matar a vítima partiu da pistola .40 que o militar recebeu da Polícia do Maranhão para trabalhar. Laudos periciais confirmaram que a mesma arma foi utilizada para assassinar dois jovens meses depois, também na Zona Leste. Em fevereiro de 2019, Francisco Ribeiro novamente usou a pistola para matar. A última vítima foi o cabo da Polícia Militar do Piauí, Samuel Borges. Samuel Borges deu voz de prisão a Francisco, que portava ilegalmente um revólver como segunda arma. O soldado reagiu atirando no policial do Piauí, que morreu com a pistola na cintura. O filho de Samuel, que ia para a escola com o pai, assistiu ao assassinato. Francisco Ribeiro foi preso em flagrante e passou alguns meses recolhido no 11º Batalhão em Timon, onde era lotado. O soldado foi pronunciado para ir à júri popular e ganhou o direito de aguardar em liberdade. O DHPP seguiu com as investigações e indiciou o policial nos outros dois casos. Com as provas, a Justiça decretou novamente a prisão do soldado, que agora deve aguardar os julgamentos presos.